De longe avistamos a Pedra do Marinho em Massaranduba. É lá que faremos o rapel. O passeio começa com uma trilha que dura cerca de meia hora, pelo caminho muito verde. Na chegada, fomos recepcionados por um simpático grupo de saguis. Acabou a moleza. É hora de subir a pedra. Um exercício que exige preparo físico e cuidado, principalmente nos trechos molhados, já que o risco de escorregar aumenta. Depois de 45 metros de subidas, chegamos ao topo da Pedra do Marinho. A caminhada foi um pouco cansativa, mas o cenário aqui do alto compensa qualquer esforço. E todo mundo quer registrar essas belezas naturais. Daqui é possível avistar Campina Grande, cidade vizinha. Depois de queimar algumas calorias, uma pausa para se hidratar e repor as energias. Criado no início do século XX na França, o rapel é considerado seguro, segundo o instrutor Marco Antônio. Ele é um esporte seguro, desde que seja praticado com pessoas que detenham a técnica, certo? E tenham, principalmente, cuidado com a segurança dos participantes. E agora chegou a parte mais emocionante dessa aventura, que é a descida. Então vamos lá. Durante a descida, eu fui controlando a velocidade da queda por um freio na corda. Lá embaixo, um membro da equipe faz a segurança para evitar acidentes. Em poucos minutos, eu estava no solo, sã e salva. Acabamos de descer a Pedra do Marinho. Estou chegando aqui embaixo, realmente, adrenalina pura. Nas cidades próximas à Campina, há muitos locais que podem ser explorados pelos praticantes do rapel. Essa pedra é uma das preferidas dos aventureiros. Só os redores aqui de Campina Grande tem um conglomerado, acho que de umas nove pedras, já com pontos específicos exatamente para o rapel. Quem encara esse desafio pela primeira vez, confessa que sente medo no início da descida. Mas depois, é só a curtição. Dá um pouquinho de medo, mas é muita adrenalina, uma sensação muito boa. Você trema um pouquinho a perna. Os mais experientes contam as vantagens. O rapel é um esporte que você força muito o trabalho de musculatura. Todos os grupos musculares, você vai queimar caloria, parta aeróbica, você vai conhecer novos lugares, que aqui na Paraíba tem muito lugar para explorar. O rapel só pode ser praticado com a orientação de um profissional. A idade recomendada é a partir dos sete anos. Qualquer um pode vencer o medo de altura e desfrutar dessa sensação de liberdade.